Maquininha de aparar pelos para nariz e orelha Vou mostrar aqui como é que usa essa maquininha Ela é simples, é uma das melhores maquininhas aí Para depilar nariz e orelha Vem nessa embalagem aqui ó Tá dizendo aqui como é que usa né Simples Você coloca aqui Colocou Olha já tá ligada De ligar aqui Colocou A tampinha aqui para a pilha não sair É só ligar Agora vamos testar né Vou testar aqui ó Vou ligar ela Tá cortando É forte viu Você bota aqui mais para o canto que é onde que tem mais Mais pelos Testei agora Eu vou Mostrar aqui ver se Cortou algum pelo ou não né Deixa eu tirar essa pilha Tirar a pilha aqui Fechar aqui novamente Vamos ver se saiu algum pelinho Que tem que girar Deixa eu girar aqui Pronto Tirei aqui Vamos tirar essa parte aqui para ver Ó Tirei aqui ó Tá aqui a lâmina Deixa eu dar um zoom aqui Tá aqui a lâmina Tá aqui o pelinho aqui ó Os pelinho que cortou Pelinho aqui E cortou viu galera Essa lâmina aqui É que faz o serviço de corte Ela gira e corta E é isso Essa maquininha aqui funciona Vou deixar aqui o link na descrição Caso você queira comprar Uma dessa daqui Baratinha Falou Tirei aqui ó